Oi galera do canal, bom dia pra você, bom dia Bom dia pra você que me segue aí pelo meu canal no Youtube Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que me segue ali fora do país E de fora do Brasil Muito obrigado a vocês que me seguem ali fora do estado do Ceará Obrigado a vocês cidadãs e cidadãs que me seguem aqui também do meu estado do Ceará Pessoal, eu estou aqui hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui o Rio das Lages O Rio das Lages, que fica aqui na matriz de São Gonçalo, município de Coeira, Ceará Que fica aqui na nossa bonita natureza pessoal, da região do Tinga de São Gonçalo, viu? Da região do Tinga de São Gonçalo E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje o Rio das Lages E a bica do Buraco da Velha, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Muito obrigado a vocês seguem do novo que me segue aí pelo meu canal no Youtube Somente gratidão a vocês, tá bom galera? Olha só pessoal, como é bonito a natureza, né? Olha que bonito galera, a natureza Vocês aí que somos seguidores do canal Somente gratidão a vocês Muito obrigado a vocês seguidores fiel Que estão deixando os likes aí no meu vídeo Que estão comentando abaixo, tá bom galera? Vamos pra mais esse vídeo aí galera, considera aí que vocês vão gostar Pronto galera, o Rio das Lages é esse aqui, viu? Eu já estou mostrando pra vocês O Rio das Lages E olha só Quanta natureza pessoal, quantas árvores Quanto destino tem na Na sorestre como essa, né galera? Quanto destino, né? Aqui tem uma cachoeirinha, ó Vou acertar pra vocês aqui a cachoeirinha Até essas pedras aqui na frente Galera, continuando aqui o vídeo pra vocês aqui, ó Aqui é onde eu estou andando aqui Que se chama As Grotas das Lages, viu? A Grota das Lages Que se chama Rio das Lages Fica aqui no meu município da Matriz de São Gonçalo, né? Pra vocês que não conhecem aí Que não sabem Fica aqui no meu município Da Matriz de São Gonçalo Município de Poeira, Ceará E... É lindo demais, viu galera? A natureza Eu estou mostrando aqui pra vocês, ó Logo ali na frente tem outra cachoeirinha Com um poço de água, né? Deixa eu entrar aqui Pra eu mostrar pra vocês Olha que água limpa, galera Limpo demais, viu? Água limpa mesmo, viu? Olha aí, galera Como que é bonita a natureza Estava vendo aí, amigos e amigas Pra vocês que me seguem Olha aí, galera, ó Muita água Muita natureza Somente bênçãos de Deus, né, pessoal? Tudo que Deus faz é maravilhoso, né? Perfeito Obrigado mesmo aí a vocês, amigos e amigas Que me seguem Gratidão A vocês A vocês que me seguem aí de fora do país De fora do Brasil A você de Pernambuco A você de Alagoas A você de Recife A você da Bahia A você aí de várias partes Do Brasil De São Paulo Do Rio O Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Somente gratidão a vocês A você da Baixada Santista Pessoal, esse capim aqui Tem um segredo com ele Esse capim aqui, ó Que eu estou mostrando pra vocês aqui Ele corta que nem uma navalha Viu esse capim aqui, ó Não sei como que é o nome Desse capim, galera Mas ele tem uma Ele tem um corte Igual o corte do agilete, viu Galera, agora eu vou descer ali Eu vou mostrar pra vocês A outra bica, viu A outra bica que se chama Buraco da Velha, viu Eu vou mostrá-la pra vocês Essa bica lá Que é super interessante também, viu Pra vocês que são meus seguidores do canal Ela é bem interessante essa bica lá Eu vou descer lá pra mostrar pra vocês Descer devagarzinho, galera Fazer trabalho com cuidado Que é pra não se machucar, né Que quem faz vídeo assim, né Tem que ter muito cuidado Cautela Pra não estar se machucando, né E não gerar problema, né Então a gente tem que andar com cuidado Olhar com cuidado, né Prestar atenção em muitas coisas, né Que é pra não se machucar, né E não tem que manter A gente tem que ter muito cuidado E não tem que ter muito cuidado E não tem que ter muito cuidado Essa aqui é gigante, galera Essa árvore aqui é gigante Eu não sei o nome dela, galera Pra vocês ver o nome dessa árvore Mas é gigante, enorme essa Olha aí, pessoal Esse tronco aí, essa árvore secou, ó Morreu Morreu por conta própria, galera Essa daí, com certeza Deve ter dado alguma doença no tronco dela, né Na raiz Olha aí, galera O tamanho dessa daqui, ó Pra vocês aí que gostam de natureza Gosto de muita natureza aqui Tem muita natureza, viu Na minha região aqui Bonito demais, meus amigos Bonito demais mesmo Olha aí, ó Quantas árvores, quanta natureza, né E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, galera. Eu acho que eu tô chegando aqui na bica. Na bica do buraco da velha pra mostrar pra vocês. Galera, e é muita água escorrendo aqui, viu, galera? Pra vocês que me seguem aí pelo canal. Galera, eu acho que é aqui mesmo. Se eu não me engano, galera, é aqui, viu? Se eu não estiver perdido, né? Porque faz muito tempo, faz muitos anos que eu vim por aqui nessa bica aqui. Na bica do buraco da velha. Entendeu, pessoal? Mas eu acho que ela é aqui mesmo. Olha aqui, galera, como que ela é, essa bicazinha. Tá vendo? Se eu não estiver perdido, galera, eu acho que ela é aqui mesmo. Que faz muito tempo que eu vim aqui. Tem mais de nove ou é dez anos que eu vim por aqui. Tem mais de nove ou é dez anos que eu vim por aqui nessa bica aqui, galera. E eu andei aqui nesta bica aqui no tempo da minha infância, né, galera? No tempo que eu era mais novo. Que eu era mais criança, que eu tinha aí dezesseis pra dezesseis anos. A gente via muito aqui, né? Eu e outras pessoas mais, né? Mas eu acho que é aqui mesmo, viu, galera? Se não estiver enganado, é aqui a bica. A bica do buraco da velha, galera. Pronto, galera. Ela é aqui mesmo a bica, viu? Essa bica do buraco da velha, ela é aqui mesmo. Eu tô me lembrando aqui. Perto dessa bica tinha esse pé de pau aí, ó. Esse pé de árvore grossão aí, ó. Que vocês estão vendo na frente aí, ó. Ela é aqui mesmo, viu? Galera, é lindo demais aqui, viu? Muitos pontos bonitos aqui na minha região. Muitos pontos bonitos aqui na minha região, que é... É a natureza mãe que faz, né? É o nosso Deus maravilhoso que providencia tudo, né, galera? É. E aí E aí E aí Galera, pois encerrando mais esse vídeo aí pra vocês aí, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram aí, amigos e amigas, comenta abaixo aí, tá bom? Vamos deixar aquele like pra fortalecer o trabalho do amigo, tá bom? Galera, vou terminar pra vocês, encerrando aqui, mostrando essa bonita caixueira aqui, viu? É o Buraco da Velha, fica no município da Matriz de São Gonçalo, município de Coeira-Seará, viu, pessoal? A caixueira do Buraco da Velha, no município da Matriz de São Gonçalo, município de Coeira-Seará. Somente gratidão aí a vocês que me seguem aqui no meu canal no YouTube, tá bom, galera? Somente gratidão mesmo, de coração, muito obrigado a vocês que me seguem aqui no meu canal do YouTube. Obrigado a vocês, seguidores fiel, que me seguem aí pelo meu canal, somente gratidão. Muito obrigado aos novos seguidores que estão chegando aí no meu canal, muito obrigado aos novos amigos, aos novos inscritos. Muito obrigado a vocês de fora do Brasil, que me seguem aí pelo meu canal no YouTube. Obrigado a vocês, obrigado a vocês do meu estado do Ceará, que me seguem, a vocês seguidores que me seguem no meu estado do Ceará. É muito obrigado a vocês, seguidores de São Paulo, Rio, Rio de Janeiro. Você da Praia Grande, a vocês de fora do Brasil, viu? Muito obrigado, somente gratidão a vocês. E aqui está, pessoal, a bica aqui do Buraco da Velha, viu? O nome desta bica é Bica do Buraco da Velha, tá bom? Para vocês que me seguem aí, que são meus seguidores do canal. Deus abençoe, somente gratidão a vocês que me seguem, um forte abraço e vamos crescer juntos, galera.